Música E a quarta, né, comissário executivo técnico Edeteli, latino Zerónimo, com a equipa desloca vacina, onde a soro companhia cinesa nebeto fornece sistema fombe Edeteli, onde troca a companhia Aitron nebetadão, né, carrela sistema e a timor-leste. O objetivo é fazer a pós-qualificação, quando vai fazer o projeto de fornecimento de contadores na instalação do sistema, vai pulsa, né, também vai trabalhar lá, e vai ter o fundo empréstimo, e vai ter o processo, né, e vai ter o lei, vai ter o senhor, né, e vai ter o senhor, né, um milhão valeu, tem que ter o pós-qualificação para Belé Jarei. E aí, principalmente, o senhor, né, é a capacidade de companhia, né, que já tem o meu sistema de Receito de Monter, e a experiência que tem o senhor, né, e a gente visitou, né, a gente tem o cliente de Receito de Ceito de Montertiana, a equipa Barre e da CELUC e da CELUC com a nova produção de contadores de CERNÉ. Tudo está na área, critérios técnicos, estándares técnicos de CERNÉ cumprem para a CERNÉ. Depois da FALI, o sistema tem compatível, o sistema NBEMA agora está aí, para depois mais tarde, serão mais serviços no BLE, o sistema existente, o BLE, a migração, o sistema FONNBEMA, serão mais instalados. Depois, a área do TIA, a equipa FILE, a mãe, depois, a coletora de ser companhia qualificada, o único que ela é qualificada, depois, assina o contrato com o governo, para depois ir a BLE, a o serviço. Antes, o BLE, o serviço, a companhia AITRON, a Rússia, a Indonésia, mas a informação, o contrato, o remato, a ONU, o impacto, o sistema, a falha, mas o comissário, o BLE, a receita a informação. Informação, não é essa, não é? Está na Luma, a Bela, a informação. E agora, está na ITAUSA o sistema AITRON, contador de sione marca AITRON, E está Usa, e, durante, está sendo AITRON, não é a formação, não é sempre uma equipa SRNA, sempre é a ITA. Depois de transformação, a usidência geral, vai a empresa pública, está continuando, é um contrato com o SIRAM, em 2021 agora. Depois de Itajaratia, em 2022, está a formação, o contrato, é o remoto emски da ITAMBA, o TRAVA, na presença de MAYHARA, e o trabalho de Rússia está sendo utilizado. O contrato existe na FATIN, o sistema está monitorando na FATIN. O sistema está sendo utilizado, o sistema está sendo utilizado e o sistema está sendo utilizado. O sistema está sendo utilizado para a empresa pública. E a informação está sendo utilizada para o sistema e o sistema está sendo utilizado para o sistema até o fim de 2024. O sistema está sendo utilizado. Agora estamos vamos estruturando Paysu. O sistema está sendo utilizado para o sistema mas as empresas não queiram para o sistema pois o sistema está sendo utilizado para o sistema Também, estando no interior do sistema �IL hormones e setembro O sistema não é falha, cada um cliente baraco obrigado forma o tempo não é bem arro e é de tele no posto vendasira ou de só essa pulsa. Ato solução é o problema, né? É de tele se for subsídio o montante dolar lima para cada cliente doméstico e é tempo baraco. Equipa Cobertura, Zémen.